Fala molecada, geração gamer chegando com mais um experimento aqui pro canal E hoje jogando no PES 2021, vamos ver colé das animações de hat-trick Se você não tá ligado, mano, quando um jogador marca 3 gols ou mais aqui no PES Ele leva a bola pra casa Tem a cutscene dele pegando ela, botando nos braços, beijando, dando um alô pra galera e tudo mais Mas hoje a gente vai fazer o seguinte Vamos jogar Corinthians vs Palmeiras, o derby, só que diferenciado A gente vai tentar meter um hat-trick com o Cássio E depois vamos mudar o controle pro Palmeiras pra tentar fazer um hat-trick com o Everton E pra ficar mais divertido, é claro, a gente tá num nível fácil Porém, a gente vai ter que fazer com cara realmente, com a camisa, o uniforme, as luvas todas de goleiro, véi A gente não vai colocá-lo na linha pra não ficar sem noção E perder a graça do experimento Se tu tá curioso pra ver o que vai acontecer, quem dos dois vai levar a bola pra casa Ou se de repente nenhum dos dois leva, ou depois os dois, cara Cada um pega uma bola ali que fica atrás do gol, leva ela, faz a cena e tudo mais Vamos ver o que vai acontecer Explode esse botão do like e se inscreve se é novo por aqui Ativa o sininho, me siga no Instagram pra gente trocar uma ideia E confira o Geração Gamer 2, nosso canal secundário também de futebol virtual Bora chegar aí com o Cássio Já tem o domínio da bola, a gente tá num nível, é claro, fácil Porém, mano, chegar ali direto com o goleiro não é tão mole assim Os caras vêm numa marcação aí bem automática Que a inteligência artificial coloca Que às vezes é difícil, ó Como essa bola, tá vendo? A gente já tá num nível fácil, porém o Cássio vai trombar com alguns jogadores E ele não passa pra receber o passe Volta, Cássio Vamos lá, mano, puxa essa no meio Rafael Veiga não dá espaço pra gente passar Sai daí, Veiga Tem que ser só com o goleiro pra ver o experimento dar certo Se colocar na linha, fica sem noção Ele se torna um jogador de ataque Vem, Cássio, vem, Cássio Bateu, travou, caiu É bola nossa ainda Espero ele se levantar Toma novamente Bora, Cássio Acha espaço, véi Ele não tem habilidade nenhuma Vamos agora Tá dentro Cássio Primeiro gol dele Primeiro do Corinthians Vamos tentar marcar mais dois Depois a gente muda pro Everton E nada de colocar, né, mano Dois players pra não ter graça também É, véi Acabamos de tomar um gol de falta do Rafael Veiga A falta ali boba pra gente retomar a bola O Cássio não pegou Hoje ele tá só goleador O Zé Rafael já tá pressionando, mano Não tem espaço e a habilidade do Cássio é grotesca Olha só o que ele arruma, véi Ele cai em cima dos jogadores É muito bizonho É estilo Cássio mesmo, véi Vamos lá Dá o tapa, corre e passa A bola não chega Chega agora Vamos, queixão Bate daí Defendeu o Everton Quase, quase, hein, Cássio Agora sim, Cássio Vai, Cássio Vai, Cássio Acha espaço, Cássio Vamos pra chutar Agora Olha pro gol Bateu pra fora Vai pra cima O Luan ameaça O Cássio volta agora Agora chegou de boa A Everton pega mais uma Tá difícil, Cássio Foco aqui é só não deixar um jogador de linha tomar hat-trick, né Estávamos saindo aí com o Cássio pra tentar retomar a bola pra fazer o segundo gol dele O maluco faz de longe Temos que ter mais resistência aí no primeiro tempo, véi Porque no segundo vai acabar tudo O Cássio tá chegando, tá gastando a energia, tá se esforçando ao máximo E o cara atrapalhou Mas deu tabela Deu bom O Everton pega, véi Cássio chuta muito mal Vamos pra cima do Veiga Cássio pra cima Cássio agora solta a bola No canto No canto pra fora Só um gol, mano Agora a gente vai ter que se desdobrar no segundo tempo Pra fazer dois com ele E mais três com o Everton E botou em velocidade Agora segura o Cássio Segura o Cássio Bola lá na rede, mano Ele tá demais no segundo tempo Só falta mais um E bora depois com o Everton Tomou Cássio tomou do Gustavo Gomes Botou ela na frente Vamos, Cássio Agora, 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 agora Tá dentro Hat-trick Ele acaba de marcar E depois vamos agora Vamos agora, né Fazer os três gols com o Everton E após isso, cara A gente ainda tem que deixar o jogo ficar empatado Pra não ter nenhuma vantagem pra ninguém, né Pra não falar O tal jogador levou a bola pra casa Porque o time dele ganhou Nananina, não Mudando o controle, então A partir de agora Controlando o time do Verdão E só fazendo o gol na moral O Everton tem mais velocidade que o Cássio E uma habilidade bem melhor também A gente, na teoria, né, cara Vamos ter um pouco mais de facilidade Já vem o Everton disparando Carrega ela ali Fábio Santos Tá chegando Ele puxa Dá pra bater Dá pra dar em gol Capricha Bate Golaço O Everton joga bem mais, cara Poderia jogar até na linha Até lateral, mano Dá pra escolher quem bate, né Então vamos escolher Everton batendo lateral Nosso goleiro Já pede lá do Marcos Rocha Gabriel Pereira tá por ali Dá pra chutar Aqui, marcação tá em cima Ele limpa o Rony Boa Everton Finalizou pra fora E gol do Corinthians, hein Quarto gol Roger Guedes De certa forma é bom Porque a gente tem que fazer mais dois com o Everton Depois teremos mais um pro Corinthians ali Pra ficar tudo empatado Acelera Bota turbo nesses pés João Vitor tá marcando A gente tem que puxar pra bater Limpou na moral Que isso, Everton É gol dele O segundo Só falta mais um Agora Agora Só falta esse Acha espaço Sai daí, Raul Gustavo Sai daí, mano Não tem como finalizar com ele em cima Bola sempre bate no cara Sai, Rony Vem, Fábio Santos Vem, Fábio Santos Que a gente já tá passando Raul Gustavo também tá por ali Olha o Everton Chegou Tá dentro Hat-trick dele Hat-trick do Cássio Palmeiras faz 5x4 agora Então teremos que colocar o quinto gol pro Corinthians E ao final de tudo, mano Vamos deixar o controle no neutro Pra gente não tá controlando nenhuma das duas equipes E na teoria não ter benefício pra ninguém Vamos rápido Vamos sair com o Everton pro Corinthians fazer o gol aí sem goleiro Depois a gente coloca a seta no neutro Vai, Roger Guedes Vai, cara Entrega a paçoca, Everton Entrega essa paçoca aí pro Corinthians empatar Vai, nossa, não fez, velho Vai de novo, Roger Guedes Agora faz Agora ele fez Faltam 5 minutos pro fim E bora deixar então no neutro A hora que tiver nos acréscimos, né Vamos segurar o placar Até chegar esse último lance da partida 5 de acréscimo Então é o seguinte Vai acabar a partida Rola ela pro Everton E vamos colocar agora no neutro Pra vocês verem aí, mano Em tempo real Que não tem trapaça pra ninguém Tá no neutro Primeiro jogo terminando empatado Com hat-trick de dois goleiros Na história do futebol Olha a barbicha do Felipe Melo Marcos Rocha saindo É, cara Eu acho que não vai ter, hein Não vai ter hat-trick pra ninguém, velho Ninguém levou a bola pra casa Ah, tá de sacanagem, velho Nenhum dos dois goleiros É isso aí, então, molecada Olha se o Everton levasse essa bola pra casa Como seria? Tamo junto sempre E até a próxima